2021, o ano que passou, rompeu a casa de mais de 10% de inflação, 10.06%, você sabe quando a inflação de 10% no ano, lá em 2015, os preços elevados, a pandemia, projetaram dois dígitos na nossa inflação, inflação que era uma coisa que a gente não sabia mais nem como conviver, porque era coisa que não existia mais, era 1%, 0,5%, pois bem, esse tempo já passou, e sabe o que é que os analistas que estão fazendo estudo, estão projetando para este ano, uma inflação que pode ultrapassar entre 15% e 20%, onde vamos chegar? Porque a gente sabe que com a inflação, é só o pequeno, o pobre que mais é castigado, a carne puxou a inflação, o café puxou a inflação, e os itens essenciais do dia a dia, além da elevação dos preços básicos do dia a dia de qualquer cidadão, mas foi o combustível que mais puxou a inflação, o combustível, que é o carro do pobre que roda, da moto, e que o governo não conseguiu controlar, fez firula para aqui, fez firula para lá, prometeu reduzir, brigou com a Petrobras, mudou o diretor de Petrobras, e nada, os proprietários dispostos, as distribuidoras, continuam tripuniando e aumentando o combustível que puxou essa inflação, que está penalizando o pequeno, penalizando o pobre, a alimentação e bebida, 8% quase, até o gorózinho do pobre, a cachaça, a cerveja, puxou também a inflação para esse patamar. E no ano de eleição, que governantes, de um modo geral, perdem o controle, vão fazer a política do bom moço para ganhar voto, e não será diferente do governo federal, nós vamos amargar novamente dificuldades. E imagina se a gente perde o controle de uma vez, e essa inflação desinveste, e a gente volta àquele tormento que a gente vivia no passado, que eu vou bater até aqui na madeira, para a gente expandir essa perspectiva. Portanto, minha gente, tenha muito juízo do que se vai fazer nas próximas eleições com o seu voto. Pense nisso também, equilíbrio de contas, um governado que tenha segurança, e que pense notadamente nos pequenos, porque essa inflação só tirou a comida da boca de quem é mais necessitado. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião. Música 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 Música